Tá, começou, começou. Ah, gente, sou eu. Eu não creio. Eu sou a Fé. Oi, Emizinha. Ana, é só correr, ok? Ah, eu não consegui subir. Calma, calma. Eu não vou salvar a Oni. Eu não vou salvar a Oni, porque eu não quero salvar a Oni. Mentira, vai sim, vai sim. Eu não quero salvar a Oni, porque eu não quero salvar a Oni. Mentira, olha ela de salvar a Oni. Olha ela de salvar. Agora só ficou à toa, a bichinha. Meu Deus do céu. Vai acabar muito rápido. Só olha a gente pra vida, minha querida. Vai, amiga. Que música é essa? Só ficou à toa. Você tá brincando, gente? Nossa, a Toa e a Nive salvou. É mesmo? Agora que eu vi. Poxa, ela tá parada. Que difícil ficar desanimado, velho. Ah, não. Mentira, que a Toa ia estar escondida. Ela deve salvar a Oni. Poxa, ela vai se bater. Peguei já. Vem aqui com a Nive. Ah, não, Toa. Eu acho que não deve ter dado tempo, né, de salvar. Eu acho que ela vai jogar com a Leão. Ela não sabe brincar. Ah, mas tem que ficar perdendo, né? Meu Deus, gente. Essa partida foi muito rápida. Eu não sei. 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 Mas quando vai reclam só vai vir 2100. Não sei. Eu não sei. Só vai vir 2100. Desculpa, gente. Eu peguei pesado. Não, é só o jogo. O jogo é uma brincadeira, né? Tá bom. Ai, meu Deus Ah, a Antônia disse que ficou perdida Tentando achar a cápsula Ah Aí tipo, depois eu vou fazer level 100 Aí eu vou gravar a vida Caído Ah, não, não pode Eita Eu esqueci de escrever aqui Meu Deus Misericúrdia Que medo Eita, e agora? E agora? Não deu certo Eu tô horrível Já era Se a anime me pegou, já era Mas você já era pra todo mundo também Eita, que abençoada Ai, mas eu achei que é de F Eita, meu Deus Eita, meu Deus Eu não consegui esquecer a Peppa Pig de ontem Eita, eita Eita, eita A Antônia foi pega Eita, 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 eita Vixi, 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 vixi Ah, vai correndo Eita, Ani Vai atrás da levona, tá mais fácil Tem que ir no mais fácil, né? Graças a Deus É que eu só escutei o grito dela aí Não sofre Ai, isso é muito feio Você me cercou Ai, eu tô tonta de tanto gritar aqui Eita, Ani Eu não posso ficar soprando coisa Nem ficar gritando coisa Eu também fico todo O ar, se tá soprando coisa não possível Eita Eita, ele tá gritando Eita, ele tá gritando Eita, ele tá gritando Oxi, ele tá gritando Nem se ele deu gritando, cara Ah, não, mentira É um gritando Ah, ele chorando, velho Ah, ele chora Oxi, que chorão Ele tá gritando É louco Ai, não vou, não vou animar, não Tem uma menina na sala que o nome dela é Ana Clara Brandão Tem uma menina na sala que o nome dela é Ana Clara Brandão Aí sabe que ela fez um meme pro meu nome Ela é Ana Vara na Pica Oxi, que meme é esse Oxi, eu falei Ai, mulher, você fala Aí sabe que eu fiz com ela? Agora eu chamo ela de lacraença Lacraença É porque ela gosta de lacra Ela é muito dançante Eu chamo ela de lacraença A tua foi pega A lacraença passa mal A recalcada das... A recalcada das... Olha só quem tá voçando A tua foi pega Eita, meu Deus Agora que eu vi A tua foi pega Eu não vou salvar a minha, não Lacra Eu nem vi Nunca sei parar a toia Porque, tipo Eu nunca salvei ninguém, não Gente, eu não salvei ninguém, não Estão se engudindo à toa Rapaz Bem maldade Acabei de salvar a bichinha Mó até fãs Vai dar lenão, lezinha Vai não Vai nada Vai nada Vai nada Vixe, vixe E até o resto Ao invés de salvar Dizendo Não pode Dizendo Ai, meu Deus Calma Pode fazer isso aqui, não Oi Oi Ai, meu Deus Ai, meu Deus Que medo Eita, eita, eita Eu tô tentando, isso aqui não tá vindo Eu salvei todo mundo, ninguém vai me salvar, ok? Gente, vai Não vai dar não, Alê Ela tá cercando a gente Ai, me desculpa, Alê Eu falei miseravelmente Vai, 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 vai... Gente, eu tenho que conseguir mas... Gente Ai, meu Deus, gente, eu vou tentar abrir a saída, senão a gente não escapa nunca. Ai, tá aberto já. Já abri. Eu tomei pra outra pessoa, eu já vou escapar, entendeu? Lá está mais outra pessoa, eu tô fugindo, eu vou fugir, eu tô com muito pouca vida. Meu Deus, não vai fugir. Você não vai fugir. Eita, complicado. Complicado. Porque a Anny tá tudo na minha cola, véi. Meu Deus. Meu Deus, como assim? Eu to na sua escola, Lúcia. Ai. Oxi. 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 Fui de F, guys. Fui de F. 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 Tudo bem, Lê. Tudo bem. Você não tem culpa. Você já tava com pouca vida. É, eu entendo, mas isso tá bem. Não, mas isso vai ser. Lê, deixa eu fazer uma pergunta. Eu me escondi dentro da sala, ela parou na minha frente, aí eu fiquei sem medo. A Anny não viu o armário, eu saí correndo depois. Eu não sabia que eu ia dar uma mão, mas eu ia me dar uma chance. Eu não sei, minha mãe, escondidinha. Eu vou dar vontade de esgoto. Esgoto, esgoto é maneiro. Esgoto esgotado, esgoto esgotado. Esgoto esgotado, gente. Esgoto esgotado. Esgoto esgotado. Nada normal. Oi? Oi? Deixa eu fazer uma pergunta pra Letícia. Mas como eu tinha pontuou a cola, se eu tinha aprendido lá na sala de aula? Tipo, que eu seja muito... Como assim? Eita, é a lei. Ah, não, não é a lei, não. É a toia. É a toia. Eu confundi, meu Deus. Ô, gente, cinema, cinema. Calma. Venham, venham. Tô aqui já. Oi, lei. Oi. Eita. Não vai ter, não vai, não tem acento. É. Tadinho. A lei saiu? Ela tá calada, Natal. Oxi. Pode, pode, vamos ver. Fica assim. Tem. Ah, a lei voltou. Aqui, subiu. Oxi. Oxi. Me desculpa, mas Natal é muito bugada. Ah, tem aqui, ó, embaixo. Perto do avião. Ela tá na caixa. Não. Eu não sei. Meu Deus, eu tô escutando... Ah, tá. Oxi, eu achei que a fera tava aqui. Eu escutei a música da fera. Tudo bem, lei, sem ter saído. Hoje tem a lei de todo, certo? Ué. É. Ela bugou. E pode ir no avião, né? Vamos ver se tem no avião? Ou não? Vou ver se tem. Ah, tem. Tem, Anny. Uhul. Eita, vamos lá. Oi. 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 Eita, eu tô vendo ela, tô vendo ela. Vou por baixo. Eita, ela tá embaixo. Subiu. Ah, tem peixe aqui também. Ah, ok. É, Anny salvou, Anny salvou. Eita, eu vou voltar pra lá, pro avião. Eita, consegui subir. Eita, eu tô aqui, tá muito lento. E nem me avisa, né? Tô ouvindo. Tô ouvindo. naquela parte debaixo que a mina foi pega, debaixo do escritório. Oi. Ah, tu achei que você ia subir. Vou por baixo. Eita. Eu ia salvar. Eu tô aqui na sala, debaixo do escritório. Escritório de baixo? É, embaixo do escritório, tem aquela parte que desce, aquelas caminhas. Eita, tô aqui. Eita. Acho que ela pegou alguém, eu acho. Ah, foi pra você. Corre. Meu Deus, tem mais um extra. Ah. Vou morrer. Ui. Não. 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 Tô esperando pra poder entrar. Solta, solta, solta. Ah, não deu tempo. Tava quase, o negócio não voou. Eita. Não. 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 Eu não te amo. Vamos lá, vamos lá. Eu sou a primeira da fila, e tem um papo muito feio. Eu vou tentar salvar. Eu vou tentar salvar. Ah tá, você já vai salvar. Oxi, ela nem me viu. Calma aí. Eu vou lá, vou lá. Vixe, eu acabei hackeando pra mim. Eu acabei hackeando. Eu acabei hackeando. Eu acabei hackeando. Ok, já escaparam. Ok. Nossa! E depois quando vocês escapar, vocês entram no Tofiel pra nós jogarmos. Tofiel? Tá. Vou entrar. Sério, sério, leio. Sério, sério, leio. Tem uma coisa aqui que eu não preciso passar ela, não sei porquê. do Tofiel. Ela é muito dificil por esse bote, mas não pode ser muita coisa. Só tem problema. O zé fiel. Tô neném. Tô neném. Tem problema. Tem problema, mas eu posso tirar pra mim.